Ei, gente! Olha eu que de bom, sonha arte! Gente, é... Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Você tá bem aqui, né? Pra agradecer vocês de coração, compartilhar a vida de cada um de vocês, da sua família, do seu trabalho, onde quer que vocês vão, onde quer que vocês passam, tá? Obrigada pelo carinho. Gente, eu vim aqui pra mostrar pra vocês hoje meus joguinhos de banheiro simples, né? Pra mostrar pra vocês que é a forma de você ganhar dinheiro mais rápido, é através desse joguinho simples de uma cor de duas cores, tá? Não aqueles decorados. Eu vendo muito decorado, mas o jeito que você ganhar dinheiro, principalmente pra você que tá começando, que vai começar, é justamente esse joguinho aqui, né? Esse mais simples. Isso aqui foi tudo invenção minha, eu que inventei, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês a forma, né, que você vai conseguir ganhar seu trocadinho mais rápido, né? Ter o retorno do material que você vai gastar, tá bom? Isso aqui são modelinhos que eu inventei. Se vocês quiserem copiar, pode ficar à vontade, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, né? Vou fazer a medida de quantos centímetros é cada peça, quanto que pesa o joguinho desse pronto, quanto que eu vendo, o valor que eu vendo, tá bom? Mas isso mais pro finalzinho do vídeo. Então, vamos lá. Olha, eles são todos simples, gente, tá? Foi eu que inventei, tá bom? Então, se vocês quiserem copiar, pode ficar à vontade. Olha, entra aí no canal, a gente se inscreva, deixa o seu like, compartilha esses vídeos, tá? Pra poder chegar ao máximo de gente possível, que nem eu falo, eu quero que você seja a sua patroa, né, e o seu patrão, né? Nada de ficar... Trabalho de empregado, eu vim na encheção de saco de patrão, de patroa, que vocês sabem que é assim, não é? Então, é uma dicasinha da Sol, tá bom? Eu quero, gente, ajudar vocês, né? Eu não quero, jamais eu quero atrapalhar a vida de vocês, né? Dar prejuízo à vida de vocês, o bolso de vocês, tá? É o meu... Vocês sabem que aqui, o meu canal, eu quero incentivar vocês a ganhar o trocadinho de vocês em casa, tá? Sem precisar de sair pra fora, igual eu. Nunca tive minha carteira assinada, gente. Sempre trabalhei com artesanato, desde meus 13 anos. E, graças a Deus, de uns 3 anos pra cá, né, 3 anos, 2 anos e meio, né, hoje eu já consigo sobreviver com o meu trabalho, eu e minha família, tá bom? Então, assim, eu quero incentivar vocês a... é... igual eu, incentivar, né? Como eu tô aqui hoje, eu quero que vocês também prossigam no caminho, tá? É difícil, é, né? Vocês sabem disso. Mas, nada que a gente não consiga, né, é... superar. Então, gente, esses daqui são joguinhos que eu falei pra vocês, tá? Eles são simples, rápido pra fazer, eu, né, eu gasto mais ou menos 50 minutos, 40 minutos, ou até menos pra fazer um joguinho desse, tá? Mas... esses daqui eu tenho a pronta entrega, só desses daqui também, porque os decorados eu não tenho como, não tenho tempo, tá bom? Gente, é... fica a dicasinha pra vocês, tá bom? Agora, nós vamos pesar ele, depois de pesar, nós vamos medir e eu vou falar o preço pra vocês de quanto que é esse joguinho, tá bom? Vamos lá, gente? Então, gente, voltei aqui, minha balança não queria pesar, não, tá? É, a pila tava meia frouxa, deixa eu ligar ela, né? Ela tá, tipo, ela tá zerada, eu acho que tá dando pra vocês verem aí, né? Eu vou pesar quanto é que cada joguinho de banheiro desse, ele pesa, pra vocês verem, tá bom? Tá bom? Começou a chover aqui, eita, Glória! Deixa eu colocar com cuidado, tá, gente? Vocês que não tem uma balança dessa, vocês compram, porque é essencial pra vocês, às vezes, falar o quanto que você vai gastar de malha. Então, ó, aqui nesse joguinho, todos eles, tá? Tem as três peças, né? Já tá prontinho o TNT, então tá pesando o TNT, tá pesando a linha e a malha. Então, deu 514 gramas de malha. Não, aliás, o meu joguinho de banheiro, depois de prontinho pra usar, deu 514 gramas, tá bom? Esse é o peso do nosso joguinho de banheiro. Agora, eu vou passar pra vocês a medida deles e vou passar pra vocês o valor que eu vendo aqui. Então, gente, olha, pesei, vocês viram aí quanto é que deu, né? Quantas gramas que dá um joguinho desse pronto, cada um, tá, gente? Então, eu vou passar a medida pra vocês. A tampa é aquela padrão normal, tá? Não, eu vou medir ela, né? É... A medida dela é 50 centímetros de altura, né? Por 45 de largura, tá? Essa é a padrão. Esse aqui que é o encaixe do pé do vaso, a largura dele, tá? Eu já tenho um molde desses tapetes, tá? ele é 50 de largura, tá? Por, né? 45 de altura, tá, gente? Depois você faz aquela cavinha aqui, você faz o molde e já deixa prontinho aí. O tapetinho pequeno, né, ele mede 55 de comprimento por 45 de largura, tá? Que é pra acompanhar o pé do vaso, tá bom? Agora vamos lá. Vamos falar de preço. Gente, nesse joguinho de banheiro aqui, eu gastei é... 50 centímetros de TNT, né? Vamos supor que eu paguei no meu TNT R$8,00. Gastei 4 de TNT, né? 4 de TNT. A malha, eu tô pagando aqui agora R$27,00. Mas quando eu fiz esses tapetinhos, eu tava comprando de R$24,00, né? R$24,00. Então, aqui, R$24,00, né? Eu gastei meio quilo e um pouquinho, né? É, meio quilo e um pouquinho. Então, dividindo 24 por meio quilo, vai dar R$12,00. Vamos supor que eu gastei R$14,00 de malha aqui. Gastei R$14,00 de malha, que deu meio quilo, um pouquinho, mais meio metro de TNT, que foi R$4,00. Então, aqui, R$14,00 dá R$18,00. É isso? Aí, eu somo mais um pouquinho o meu tempo, né? Porque, pra mim, fazer um jogo desse aqui, é... Eu gasto mais ou menos de 50 minutos, dependendo do dia, eu gasto até menos. 50 minutos a uma hora, né? Vamos colocar aí uma hora. E aí, eu somo mais um tiquinho lá da energia, né? Um pouquinho da linha. Então, aí somando tudo, vamos supor que eu gastei R$25,00 de material aqui, pra me fazer, pra me deixar ele nesse ponto aqui pra vender, tá? Então, um joguinho desse aqui, se for à vista, à vista no Didi, eu vendo por R$55,00, né? no dinheiro. Se for no cartão de crédito, dependendo do quanto a gente vai parcelar, eu vendo de R$60,00 a R$65,00. Eu jogo de R$5,00 a R$10,00 a mais se for no cartão de crédito, tá, gente? E esses tapetinhos aqui, quando eu trabalhava na feirinha, saia muito, muito mesmo. Por isso que eu tenho um deles aqui sempre a pronta entrega. Só desses aqui também, trabalhado não tem, tá? É... Tô mostrando pra vocês porque é com isso aqui que vocês ganham dinheiro, gente. não é com esse tapete trabalhado que eu faço, não. Aqui lá só dá trabalho de cabeça e você pede o preço do cliente e fala que tá caro, tá? Então, tô dando essa dica aqui pra vocês, principalmente pra você que tá começando, pra você que vai começar, tá? Porque isso aqui é o essencial, né? É isso aqui que você vai começar a conquistar a sua clientela, tá? Depois você vai partir do decorado, tá bom? Gente, é... Semana que vem, tá? Eu vou levar minha máquina pra consertar, porque eu já tô agoniada, já tô só prometendo, 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 nada que minha máquina caseirinha ficar pronta. Pra mim começar os vídeos manuais pra vocês, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dicasinha, tá? Sempre eu vou estar aqui postando tamanho, valores de cada jogo, porque eu trabalho com jogos simples, jogos trabalhados, né? E trabalho com aqueles mais trabalhados ainda que são um pouco mais caros. Eu quase nem faço deles porque quase nem vendo, né? Então, gente, aqui fica a minha dicasinha hoje, de hoje, tá? Entra aí, se inscreva, né? Compartilha os vídeos pra todo mundo, deixa o seu like, vocês já estão até acostumados, nossa, eu só gravo sentada agora, fui me dar um máquina, não me sumi não, gente, amanhã eu vou gravar sentada, lá costurando, pra vocês, tá? Agradeço pelo carinho de vocês, agradeço pelo apoio de vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, da família de vocês, não esqueça, quero ver você sendo a patroa e o seu patrão, tá bom? E tô de olho, hein? Vamos fazer o frufru, convida essa mulherada aí que nunca fez frufru, que nunca viu, né? Todo mundo, quero ver todo mundo fazendo frufru, gente, tá bom? Obrigada pelo carinho, todo mundo, espero que vocês gostem da aula, da dicasinha de hoje, tá bom? Beijão pra vocês, amo todos vocês do nosso canal, tá bom? E aqueles também que não são do nosso canal, que me acompanham, que seguem o meu trabalho, né? O Instagram, o meu Facebook, né? E independente de onde quer que me seguem, tá bom? Beijão pra vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, beijão, tchau!